Todos nós queremos crescer espiritualmente, nós sabemos como é importante cultivar a nossa vida espiritual, cada vez mais experimentarmos a graça de Deus e estarmos melhor preparados e equipados para servir o Senhor. Ainda assim, muitas vezes nós fazemos escolhas que prejudicam o nosso crescimento espiritual. Hoje eu quero falar com vocês sobre como dizer não para crescer espiritualmente. A vida é muito agitada, cheia de demandas, de correria e se nós não prestarmos atenção, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser levados pelas situações, pelas circunstâncias. Você sabe, existem algumas pessoas que têm até dificuldade de dizer não e alguém diz, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E nós, sim, eu posso fazer. E às vezes também nossas escolhas, elas são definidas por questões mais urgentes ou questões que nos trazem maior prazer imediato. Sabe, entre você fazer uma dieta e comer uma comida muito gostosa, o que você vai escolher? Entre ficar parado e fazer o exercício, o que você vai escolher? O fato é que nossas escolhas definem muito como a nossa vida vai existir. E quando nós pensamos em nossa vida espiritual, muito mais. Porque o apóstolo Paulo diz, para pouco o exercício físico é proveitoso, né? Mas o exercício da fé, isso sim, é tremendamente importante. Por isso o apóstolo Paulo disse, exercita-te na piedade. Isto é, que você possa estabelecer a disciplina de crescer espiritualmente. Para que vocês possam experimentar maior alegria de estar no centro da vontade de Deus. Para que você possa dedicar a sua vida em adoração ao Senhor. Para que você possa ser instrumento nas mãos de Deus. Para que outras vidas sejam abençoadas. É necessário investir em nosso crescimento espiritual. E quando nós somos expostos a tantas alternativas, tantas escolhas. Nós precisamos aprender a dizer não para muitas coisas. Eu gostaria de ler um texto tão conhecido que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 38, sobre Marta e Maria. Certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importe de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Esta história aqui nos mostra a importância de nós priorizarmos aquilo que realmente causa maior impacto em nossas vidas. E sabe, eu creio que muitas vezes nós nos identificamos com Marta. Sabe, o desejo de servir, especialmente recebendo o hóspede tão especial como foi Jesus e os seus discípulos. Isso foi algo muito importante. E Marta queria servir com o melhor. Ela queria tomar todas as providências para que Jesus e os discípulos pudessem ser recebidos da melhor forma. Ela estava ansiosa e preocupada e, ao mesmo tempo, ela viu Maria, sua irmã, ali sentada aos pés de Jesus e disse, Maria, você precisa sair daí. E ela até apelou para o próprio Senhor. Senhor, fala com Maria. Ela precisa me ajudar. E Jesus disse, Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. E aqui nós temos uma lição muito preciosa para nós, porque às vezes nós até achamos que estamos fazendo aquilo que é certo. Nós achamos que estamos administrando bem o nosso tempo. Mas aqui nós temos um princípio essencial para o nosso crescimento espiritual. Nada pode substituir o nosso tempo com Jesus. Estar aos seus pés, aprender a sua verdade, aprender a sua palavra, isso é essencial. Mas para isso nós precisamos aprender a dizer não. Nós precisamos a dizer não, obviamente, para o pecado. Muitas vezes nós vemos nas Escrituras Deus dizendo, não faça isso, não faça aquilo. Isto é algo que deve nos chamar a atenção. Algumas pessoas dizem, ah, eu não quero uma vida negativa. Não, não pode isso, não pode aquilo. Mas o fato é que quando Deus diz não para nós, é porque Ele está dizendo sim para aquilo que é mais importante, para aquilo que vai produzir uma mudança significativa em nossas vidas, para aquilo que vai nos abençoar. Por isso é importante aprender a dizer não. E às vezes nós ficamos tão impactados com as demandas dessa vida e as expectativas das pessoas. Algumas pessoas se deixam levar por aquilo que os outros estão dizendo. Você se sente empurrado, sente movido pelas circunstâncias e pelas pessoas para fazer muitas coisas. Mas sabe, depois de tudo, uma coisa é necessária. E é por isso que nós precisamos aprender a dizer não. Existem atividades no nosso dia a dia que fazem parte da nossa vida e nós temos que fazer. Mas a pergunta é, você está sabendo dizer não para o seu crescimento espiritual? Você está sabendo discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal? Porque às vezes nós até dizemos, não existe nada de mal em relação a isso. Mas o fato é que se algo que nós escolhemos está impedindo o nosso crescimento espiritual, está minando a nossa confiança no Senhor, está contaminando a nossa mente, os nossos pensamentos, então nós devemos dizer não. E também, mesmo coisas boas, mas que não são mais importantes, nós devemos aprender a dizer não. Às vezes há coisas tão legítimas, corretas, que em diversas circunstâncias poderiam ser feitas, mas se essas coisas estão tomando espaço daquilo que realmente é importante, nós devemos dizer não. E o caso de Marta, para mim, é tão significativo, porque ela estava querendo servir ao Senhor. E aqui eu creio que existe um perigo muito grande, especialmente para aqueles que estão mais dedicados na vida da igreja, nos ministérios. Você já percebeu que existe o perigo de nós estarmos tão envolvidos no ativismo de igreja que nós não estamos tendo tempo para o Senhor? Uma vez eu vi uma pesquisa mostrando que hoje as igrejas estão tão ocupadas igrejas que não têm tempo para oração, para evangelizar, para fazer discípulos. Igrejas que estão correndo para cima e para baixo, vivendo em função de eventos, mas que na verdade não estão fazendo aquilo que é mais importante. Hoje em dia nós estamos vendo um número imenso de pessoas que frequentam igrejas regularmente, mas não conseguem separar o momento para buscar a presença de oração. Não conseguem desligar todos os aparelhos para abrir as Escrituras e meditar na Palavra de Deus. Pessoas que não conseguem cultivar o momento de gratidão, de louvor, de admiração pela glória de Deus. É preciso nós aprendermos a dizer não para que cresçamos espiritualmente. Talvez você fique até pensando, ah, pessoas vão ficar tristes comigo, pessoas vão ficar decepcionadas. Mas sabe, é algo tão importante nós lembrarmos que quando nós dizemos não, mesmo para pessoas que estão ao nosso redor, muitas delas que nos amam, se é para dizer sim para o Senhor, que então possamos dizer não. Porque senão nós vamos viver ao sabor das expectativas e das cobranças das pessoas que estão ao nosso redor. E quando tudo passa, depois de um dia, de uma semana, de um mês, nós olhamos para trás e nós perguntamos onde nós crescemos espiritualmente, onde nós fortalecemos a nossa vida espiritual. É preciso saber dizer não, para que nós possamos dizer sim para aquilo que vai produzir em nós verdadeiro crescimento espiritual. Hoje nós não temos mais a presença física de Jesus, como foi no caso de Marta e Maria. Mas Jesus disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor Jesus enviou o Seu Espírito Santo que habita em nós, todos aqueles que foram regenerados, transformados pela graça de Deus. Nós podemos ter a experiência da presença do Senhor. O apóstolo Paulo diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós cultivamos um relacionamento vivo com Cristo, quando nós experimentamos a sua presença, o seu amor, o seu poder, nós estamos preparados para servir o Senhor. Por isso eu queria dizer, se assente aos pés do Senhor Jesus. Separe o tempo. Existem muitas coisas para fazer, mas não existe nada mais importante do que estar aos pés do Senhor. Escolha a boa parte. Escolha a melhor parte. É isso que vai fazer com que você, cada dia mais, cresça espiritualmente. Como disse o apóstolo Paulo, não julgo o que tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você vai conhecer mais a Deus. Você vai experimentar mais a sua presença. Você vai conhecer mais a sua palavra. E vai ser cada vez mais transformado de glória em glória, a semelhança do Senhor. E você vai estar preparado para ser um instrumento nas mãos de Deus, para que vidas ao seu redor sejam abençoadas, porque você está crescendo espiritualmente. Que você saiba dizer não. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse século. Não aceite os valores deste mundo. Não aceite as prioridades deste mundo. Que você seja moldado pela vontade de Deus. Que você esteja aos pés do Senhor Jesus. Que você possa escolher a melhor parte. Que você esteja aos pés do Senhor Jesus. 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 Que você esteja aos pés do Senhor Jesus.